Pronto Olá meu povo Ô gente Olha Um dos vídeos mais aguardados também do canal Brasil Feliz Tô indo devagarinho aqui viu meu povo Tô indo devagarinho Naquele dia vocês deram uma repreendida em mim Que não era pra mim estar olhando pra câmera E eu agradeço aí viu Pela orientação Um dos vídeos mais aguardados aí do canal Brasil Feliz Ao qual é As compras né Da As portas da Casa de Sul E nós estamos indo agora Eu e minha esposa aí ó Maravilhosa Olha ela aí ó Estamos indo lá agora Comprar as portas da Casa de Sul E juntamente Comprar as tintas né Que foram doadas aí Pelo Emerson Modas né Bastante tempo Emerson Chegou o dia viu cara Chegou o dia da gente ir lá Escolher a tinta Já fomos autorizados pela Sul Para Comprar e escolher a tinta né Por isso que eu tô trazendo a minha esposa É Sabemos que Alguns dos seguidores também vão falar alguma coisa né Porque nem todo mundo Concorda com a mesma cor Sempre vai ter algum Algum comentário Mas eu trouxe a minha esposa né Que é mulher E nessa área eu vou deixar ela para escolher A cor da tinta Da Casa de Sul Tá bom Gente Peço a vocês aí olha Deixa o comentário Tá bom Deixa aí um joinha Para fortalecer o canal Brasil Feliz E assim o Youtube Vim entender que vocês estão gostando do trabalho E Compartilhando Ele vai compartilhar os nossos vídeos Tá bom Filma um pouquinho a estrada aí meu amor Estamos chegando Em vazinha Destino Ramon Construções O lugar certo De comprar o seu material De construção É show Como diz Edivan né Tudo verdinho meu povo Aqui no nosso sertão Olha Se você quer Ajudar o canal Brasil Feliz a Crescer Gente Compartilha os nossos vídeos Tá bom Compartilha os nossos vídeos Tem a história do seu Joaquim Uma história linda Maravilhosa Tem a construção da Casa Lucrécia Tem A história de É Jusineide Belíssimas histórias aí meu povo Ao qual tem o canal Brasil Feliz Compartilha aí tá bom Para vocês estarem nos ajudando Olha lá Estamos chegando já Apresento ali Cidade de vazinha Povoado de vazinha Distrito de Serra Talhada Tá crescendo muito vazinha Tem muitos amigos aqui E vamos que vamos Ramon Construções Pronto gente Chegando aqui em vazinha Fazer aqui a A rotatória Pra poder a gente ir lá pra Ramon Construções Você que é de fora aí Que é Você que tá fora aí Que é vazinha aqui Mata a saudade aí Meu povo Mostra aí Tondinês Tondinês Prémolar Construções aí Tem dado uma força grande flowing e E Tondinê Nota a saudade Estamos chegando em Ramon Construções, Ramon Construções, chegamos, estamos chegando aqui, olha meu povo, quando a gente chega aqui, o atendimento aqui é show de bola, fingindo, ó gente, a gente veio hoje, cadê Ramon Carla, tá aí? Tá não? Ele tá em casa, hoje a gente veio buscar as portas da casa de sul e as tintas da casa dela também, certo? Show? Bora que embora meu povo. Bom gente, chegou aquele momento ao qual o sul tanto esperava, né? Que é a escolha da tinta dela e a nossa gratidão ao Emerson Modas, né? Por ter abençoado desde o início, né? Da construção lá de sul que o nosso amigo Emerson Modas se comprometeu em doar as tintas e hoje chegou o dia, né? Estamos aqui escolhendo, trouxe a minha esposa aí pra tá selecionando as cores, né? E vamos que vamos! Mais papel! Bom gente, olha, como eu falei, estamos aqui escolhendo as tintas, é, quero desde já agradecer a todos, né, que pegaram aí, é, na construção da casa de sul, estamos chegando ao final, deu uma parada, né, o, a construção da casa dela, mas estamos indo levar lá, agora estavam faltando as portas, já foram doadas as portas, a gente agradece de todo o coração a todos os contribuintes, tá certo? Que chegaram abençoando a construção da casa de sul, e olha, é, hoje eu vim escolher as tintas, como eu falei, e selecionar as portas também, ao qual nós estamos indo levar lá pra casa de sul, tá bom? Então gente, gratidão por tudo, dentro de nove meses, construção de duas casas, duas casas grandes, uma com cinco metros de largura por doze de comprimento, que é a casa de sul, e a outra construção, a casa de Lucrecia, né, sete metros de frente, por onze de comprimento, a casa de Lucrecia é, tem sete de frente, por onze também de comprimento, uma casa muito grande, então meu povo, olha, a gente só tem a agradecer a vocês de todo o coração, porque dentro de nove meses, fazer o que o Canal Brasil Feliz já fez, é, a gente só tem a agradecer a Deus, e a vocês, que tem esse coração maravilhoso, esse coração lindo, e a gente agradece, e vamos levar eternamente, no nosso coração, esse lindo gesto de vocês, a gente está beneficiando as pessoas, a qual nós estamos ajudando, então, deixa aí aquele joinha, deixa aquele comentário, e vamos que vamos, realizar o sonho de sul, eu sei que vocês, é, ficaram bastante tempo, enviando mensagem, algumas pessoas colocam no comentário lá dizendo, e a casa de sul, abandonou, foi? Não gente, é porque não é fácil, entendeu? Não é fácil, só quem está na minha pele, é, é que sabe, as dificuldades que é para começar uma casa do zero, entendeu? E chegar ao ponto, ao qual nós chegamos agora, da casa de sul, então, ó, agradeço a vocês pelo apoio, e agradeço também àqueles que deixaram aquela mensagem de crítica, nos fortaleceu muito, vamos que vamos! Pronto, gente, ó, estamos aqui, é, no depósito de Ramon Construções aí, é, ele doou duas janelas, e as duas portas a gente veio aqui agora, é, marcar o dia dele e entregar lá na casa de, de sul? Essa daqui é a da frente, irmão, é lá, para a direita, né? Essa daqui é a da frente da casa dela, a frente para a direita, né, a porta é toda fechada, porta de muita quantidade. Show de bola essas portas, né? Show é a porta de, de ferro é das melhores que tem, irmão. E essa daqui é a da frente. Certo. Essa daqui vai ser a porta, da, dos fundos, né? Aquela dos fundos, que ela vai abrir para a esquerda. A mesma quantidade também da outra, porta muito boa, excelente. Ramon, me diga uma coisa, tem, ó, tem umas portas aqui que ficam entrando água, porta de chapa, essa daqui fica? Não, essa aqui não. Não, não? Essa daqui é uma porta que ela já é feita mesmo, para não entrar água, viu? Certo. Acabamento muito bom, toda fechadinha, já para não entrar água. Essa daqui é garantia. Positivo. Se entrar água, não pode. Na hora. Então, meu povo, vamos que vamos, tá certo? Vocês estavam preocupados aí, né, com a casa de sul, que a gente não ia entregar a casa de sul. Estamos aí, aqui, ó, olha a janela aí, ó. Aqui é a janela, irmão. Mesmo dentro da porta, viu? Veja aí a janela, deixa eu sair do claro aqui. Mesmo dentro da porta. O senhor pode ver. Olha aí, gente, ó. Show de bola aqui, viu? Está vendo aqui também. Ó. Ótima qualidade também, não entra água. Com a torneirinha toda acabadinha, já para não entrar água, irmão. Exatamente. Gostei, gostei, viu, irmão? Gostei aí. Excelente janela. Está de parabéns aí, porque tem algumas janelas que fica entrando água para dentro de casa e a gente já começa a ter dor de cabeça já, né, com isso daí. Porque fica entrando água para dentro de casa e fica acabando com a pintura da casa e filtrando água no piso. Então, gente, está aí, ó. Separando as duas janelas que Ramon Construções doou, viu? Ramon, quanto é que está o valor de cada janela dessa? 350. 350. Então, você está doou. 700 reais. 700 reais. Pronto. 700 reais, irmão. Deus abençoe, meu amigo, viu? E que depender da gente aqui para a gente fazer por você, nós estamos à disposição. Tamo junto aí, irmão. Tamo junto. Vamos que vamos, meu povo. Agora, vamos só aguardar ele fazer a entrega, tá certo? E vai ser de bênção. Valeu! Ô, meu povo, que acompanha o Canal Brasil Feliz, ó. Dever cumprido. Tinta comprada. Portas e janelas compradas. Agora, ó. Vamos lá para a Casa de Sul, tá certo? Aguardar a entrega lá do Ramon Construções. E vamos que vamos, meu povo. Vocês pediram. Tamo aí. Finalizando a Casa de Sul. Brevemente, estaremos entregando a chave para ela. Tchau! Um forte abraço. E até o próximo vídeo.